A conferência, o qual foi acatado pelo diretor-geral, de forma que passa a chamar em conjunto os itens 17 e 19. Ambos se referem ao processo 48.500, 39 e 37, 2013 e 55. Trata de um pedido de medida cautelar interposto pela CELV, geração e transmissão S.A., em que pleiteia a suspensão dos efeitos dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, firmado pelo agente no leilão nº 6, de 2006, bem como a suspensão de todos os processos administrativos decorrentes da falta de lastro dos CCARs referentes ao H.E. de São Domingo. E também trata de um pedido de reconsideração interposto pela CELV, geração e transmissão S.A., em face da resolução logatória 1533, de 2013, que definiu a alocação de cotas de garantia física da usina São Domingos e sinceridade nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Ambos os processos são relatados pelo diretor André Teptoni e informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do Decreto 86023, de maio de 1981, senhores diretores, foi concedido à CELV o aproveitamento da energia hidráulica de trecho do Rio São Domingos, no município de São Domingos, Estado de Goiás, pelo prazo de 30 anos. Em 25 de agosto de 2000, a CELV firmou o contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público, que recebeu o número de 62-2000, formalizando a outorga para a exploração da OHS São Domingos, usina que tem capacidade instalada de 12 MW e garantia física de 7,2 MW médios. Em 25 de julho de 2006, em observância à vedação instituída pela Lei nº 10.848.2004, de desenvolvimento concomitante a atividades de distribuição com a de geração e transmissão de energia elétrica, a ANEL, por meio da resolução autorizativa 63, anuiu com a criação da CELG-GT, que é a desverticalização da CELG, a exemplo de várias outras, subziária integral da CELG, cujo capital social foi integralizado com os ativos de geração e transmissão da sociedade empresária. A CELG-GT, senhores diretores, comercializou o montante total de 9 MW médios no leilão de energia existente, realizado em 2006, é o leilão nº 6-2006 da ANEL, com o laço de energia proveniente da usina de São Domingos e demais usinas constantes do contrato de concessão 62-2000. Todos os contratos celebrados na ocasião com a anuência da ANEL tiveram início de fornecimento em 1º de janeiro de 2007 e o seu termo final em 31 de dezembro de 2014. data posterior ao término da concessão da usina. Pela resolução homologatória nº 1533, de 16 de julho, a ANEL definiu, nos termos da Lei nº 12.783, que foi a conversão da medida provisória nº 579, a alocação de cotas de garantia física e potência das usinas de São Domingos e sinceridade, cujas concessões encontravam-se vencidas relativamente desde 24 de maio de 2011, no caso de São Domingos e no caso de sinceridade, desde abril de 2008. Então, como já estavam com concessão vencidas, a energia da usina foi convertida em cotas. Em 1º de agosto de 2013, a CELG-GT protocolou o pedido de reconsideração, no qual solicitou a redução de seus contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, com vencimento em 31 de dezembro de 2014, nos termos estabelecidos na Lei nº 12.783 e no Decreto nº 7805 e na Resolução nº 521 da ANEL, uma vez que a conversão da energia da usina São Domingos em cota deu-se de forma obrigatória, conforme determinado pela Resolução Homologatória nº 1533, de 2013. A recorrente assinalou que não deveria arcar com os custos pela venda da energia da usina São Domingos, após a edição da Portaria Interministerial 190, de 2013, que transferiu a operação da usina para furnas com base nos seus argumentos, que o poder concedente deveria assumir a concessão em caso de sua extinção, que a Portaria do Ministério 190, de 2013, teria extinto a concessão, e que o sucessor deveria assumir a responsabilidade do CCAR conforme previsão contratual. E era esse, se o Romeu participou dessa discussão, o pensamento da época, que a energia não estava atrelada à energia da usina, ao acionista, e sim à concessão, à usina. Então foi por isso que nesse leilão de 2007, eu me lembro bem que eu participei dessas discussões na SEM, permitiu-se que as usinas geradoras vendessem no leilão, mesmo tendo o prazo contratual maior que o prazo da concessão. Porque a ideia é que quando houvesse a prorrogação, ou então o novo ente a explorar a usina, essa obrigação era da usina, ele teria que recepcionar a usina com essa obrigação, e a partir daí ter o novo período de outorga. Era esse o espírito que prevalecia na época. E alega a SELG também que o edital de leilão número 6 e seus anexos vinculariam a usina de São Domingos a todos os CCARs adivindos desse leilão. Então vejam só o que aconteceu. A SELG vendeu energia no leilão, o compromisso não ficou com a usina, ficou com a SELG. A usina teve sua concessão encerrada aqui em 2011, logo sua energia virou cotas, e a SELG continuou com o compromisso firmado em CCARs com a energia oriunda daquela usina. Então aquela energia daquela usina passou a atender dois contratos, um cotas e o outro a SELG. Sendo que quando a realização do leilão, pelo fato da SELG participar atendendo o contrato além do termo da concessão, não era possível que ela fosse inferir que seria renovável para ela, a obrigação dela até o fim da concessão. Então ao se converter em cotas, a agência deixou de retirar essa obrigação da SELG. Então é esse que é o objeto aqui de análise. Pela nota técnica número 413 de 9 de setembro de 2013, a SRE assinalou o quê? Então a SRE assinalou que não houve quebra de regras pela administração pública, uma vez que o agente conhecia o risco incorrido na venda de energia que excedia o prazo de concessão de parte de seu laço de usinas, e não houve falta de xenonomia com relação a outras geradoras que renovaram suas concessões, pelo fato da situação da recorrente ser diferente daquela prevista na lei 12.783. Eu não vejo bem assim. O que me ocorre aqui, senhores diretores, é o caso que todos participamos ativamente da distribuidora do Rio Grande do Sul, a CEGT. Mas a CEGT é completamente diferente. Ela é energia vendida por ela, a CE, no ambiente livre, dentro do prazo da concessão, e que se estenderia, se eu não me engano, até 2015. E aí a CE renovou a concessão da usina, que acabaria em 2015. Logo, uma das condições para renovar a concessão era a conversão da energia em cotas. E foi o que aconteceu. E ela remanesceu com a obrigação de atender os contratos. Completamente diferente aqui do caso da CELG. Vale a pena destacar essa sutileza. Em 18 de fevereiro de 2014, a recorrente, no caso da CELG, interpôs pedido de providência cautelar com o objetivo de suspender os efeitos, então, dos CCARs, firmados pela CELG-GT no leilão 6-2006, na proporção da participação da OGS São Domingos para a formação do lastro, e suspender na CCE todos os processos administrativos decorrentes da falta de lastro oriundo da usina de São Domingos. Pelo despacho 505, de 28 de fevereiro, o diretor-geral da ANEL decidiu não conceder o pedido de providência cautelar formulado pela CELG, por não se encontrar presente o Fumus Bori Boniuris. No parecer 102, de 2 de abril, da Procuradoria da ANEL, A Procuradoria encaminou, examinou o pedido formulado pela CELG e encaminhou suas conclusões para a apreciação desse colegiado ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Daniel Vinícius Nunes Vieira, representante da CELG-Geração e Transmissão. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os três, o Sr. Diretor-Geral, os demais diretores, o Procurador-Geral da ANEL, o Sr. Secretário-Geral. Antes de um relatório brilhante desse, não há muito o que se destacar. Eu havia preparado aqui alguns slides, que possivelmente não vão ser nem tão necessários. Abordarei principalmente a questão do perigo da demora, que é quanto aos processos administrativos, e agora de desfiliação que a ANEL já instaurou, que a CCE instaurou contra nós, por conta do não aporte de garantia de quase 5 milhões de reais em fevereiro, em decorrência da insuficiência de crédito mesmo da empresa, porque nós não estávamos esperando esse valor. A cinza dos fatos, eu vou me ater, devido ao relatório do Diretor-Relator, do edital e da Minuto CCAR do Legão 06-2006. Só um pequeno fato que eu gostaria de colocar, que o edital utilizado nesse Legão de Energia Resistente de 2006, foi o mesmo para 2005, 2004, que originou-se inicialmente entre a ANEL e o MAI, e foi precedido de uma audiência pública à P36, onde, dentre outras modificações na Minuto Digital encaminhada, incluiu-se a 4.5, e como fundamento desse item 4.5, utilizou-se justamente a necessidade de preservar condições de contrato, condições em conformidade com o originalmente pactuado, condições econômicas e financeiras. Então, foi uma forma que foi utilizada para eximir qualquer tipo de risco com os concessionários, seja compradores ou vendedores, quanto às obrigações excedentes ao prazo da concessão. Ao possibilitar a transferência das obrigações de direitos advindos do CCAR, estabeleceu-se que as garantias, tanto para os compradores como para os vendedores, cujas concessões encerrariam antes do termo do suprimento do CCAR, para que pudesse participar das lesões. Estabeleceu-se ainda condições para venda de energia a preços uniformes, já que o prazo de entrega foi obrigatoriamente determinado em oito anos, conforme a portaria 285, de 2006, e a segurança jurídica dos contratos e mitigação de todos os riscos para as concessionárias, seja de geração, seja de distribuição. O cenário, então, da CELG-GT, em 2006, quando vendeu energia, ela tinha uma concessão com vencimento em 24 de maio de 2011. Havia possibilidades reais de renovação da concessão, porque até então ela reunia todas as condições. Foram apertados nove lotes, dentre os quais 7,2 megas com aço diretamente na usina de São Domingos. Então, não havia nenhum risco de arcar com obrigações de CCAR, como colocado na nota técnica de agosto de 2013. Com as consequências da resolução, a resolução ela converteu a energia em cotas, não previu a redução do CCAR, retirou todo o laço do contrato da CELG-GT, ela provocou em diversos processos, hoje estão nove processos por falta de lastro e um processo por desfilegação. Durante todo o trâmite do recurso de 29 de julho até hoje, a CELG-GT arcou com mais de 7,2 milhões de reais com depósitos de garantias financeiras para poder honrar os seus compromissos, temendo, sim, o processo de desfilegação, que é a pior consequência para a CELG-GT. E em fevereiro, infelizmente, por 5 milhões de reais, basicamente 4,921 milhões de reais, em decorrência do alto índice do PRD e da questão do MRE, que também ficou abaixo do normal. A CELG hoje tem um faturamento anual de geração e transmissão em torno de 37 a 40 milhões, e arcar com esse custo de 5 milhões é mais do que a nossa receita mensal. Então eu deveria deixar de pagar todos os meus funcionários, todos os meus forçadores, para poder honrar com garantia, além do mais, o prazo estipulado, para que a CELG fizesse o aporte, desde o conhecimento do valor até o aporte, se tornou insuficiente para que pudesse buscar algum financiamento, algum tipo de arcar com essa contribuição. Em decorrência disso, nós entramos com um pedido acolteratório, que foi indeferido, e deixamos de pagar. Atualmente recebemos já duas notificações da ANEL, para manifestarmos um para os agentes compradores, e outro agora em defesa prévia. Fomos, e o processo encontra sobre Estado, em decorrência do parecer da Procuradoria Geral da ANEL, que foi encaminhada à CCE, e da audiência pública marcada para hoje. Porém, hoje encaminharam novamente a cobrança referente ao PLD de março de R$ 4.193.000,00, que mais uma vez a CELG GT não tem condição de arcar com esse valor. Uma segunda falta, a resolução 531, provocará certamente a desfriação da CELG, da CCE, o que com certeza provocará a insolvência da CELG. Então, conclui-se que em nenhum momento a CELG GT assumiu os riscos ao vender a energia por um período superior à sua concessão, que todos os CCRs firmados no legal 106 possuíam como parte da energia de lastro 7.2 megawatts, ou mais de 75% da energia vendida, a energia produzida na aguarda São Domingos. A subcalaus da 4.5 CCR exclui a responsabilidade da CELG GT, como não houve sucessor para a concessão, já que o Poder Concedente preferiu converter a energia em cotas, os contratos devem ser reduzidos na proporção da participação da usina nestes CCRs, que após a redução dos contratos, deve-se determinar a CCE que recontabilize os CCRs, desde a conversão da energia em cotas, com redução e recontabilização dos CCRs, todos os processos de penalização que tramita no CCR decorrentes da resolução homologatória, devem ser arquivados. Caso os contratos não sejam reduzidos, a CELG estará fadada a insolvência. Então, pede-se, senhor diretor relator e demais diretores, que seja aplicada a causa 4.5 dos contratos, e, consequentemente, que eles sejam reduzidos, e que se determine a CCE que arquive todos os processos, inclusive o desfiliação, desligamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para que a CELG, que historicamente não possui nenhum contrato, continue com a sua reputação limpa dentro dessa Câmara. Muito obrigado. Solicitamos o deferimento. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 102, de 2014. De fato, é a primeira vez que esse assunto é submetido a exame da ANEL. O que aconteceu aqui é que a concessionária firmou um CCAR em 2006, com vigência até 2014, mesmo tendo o seu contrato de concessão que cessava em 2011. A avaliação da SRE foi de que não seria possível acatar o pleito de redução dos montantes do CCAR, porque essa avaliação de celebração do contrato com prazo de vigência superior ao do prazo da concessão foi um risco assumido pela empresa. Em linhas gerais, nós não teríamos como deixar de concordar com a SRE. Contudo, no caso específico desses conjuntos de contratos de CCAR, eles se deram com uma cláusula específica que dizia que, na eventualidade do prazo final da concessão encerrasse antes do termo do suprimento, o sucessor da titularidade da respectiva concessão assumirá todas as obrigações e direitos previstos nesse contrato. pode até se discutir se o local adequado para inserir essa regra de sucessão de direitos no caso de transferência do término do contrato de concessão seria o próprio CCAR. Mas o fato é que a sinalização que foi dada no momento do edital era justamente o contrário da avaliação da SRE de que o agente não teria o risco de manter a obrigação do CCAR caso a sua concessão não fosse renovada. Então, até por uma questão de boa fé objetiva da administração não se pode frustrar do agente uma expectativa que foi criada pelo próprio edital e pelo contrato de CCAR que ele assinou. Quando ocorreu, portanto, a alteração do regime jurídico com a edição da lei do 783 ali se previu que, em caso de não haver a prorrogação o atual agente poderia permanecer prestando o serviço só que em regime de cotas até que seja feita a prorrogação da licitação. Com uma característica como essa não se pode imaginar que se está cumprindo a regra da sucessão da clasa 4.5 do CCAR porque nesse regime de cotas inaugurado pela lei 12.783 a gente não tem a liberdade da comercialização. Ele entrega integralmente para essa nova regra toda a sua garantia física. Então, não dá para se buscar que por conta desse exercício, desse serviço até que seja feita a licitação que se está adiante de uma figura de concessão. O que se pressupõe, portanto, é que quando a administração edita uma lei e que nessa lei tem a figura de uma concessão em regime de cotas está abrindo mão de se exercer essa regra de subrogação instituída pela cláusula 4.5. Então, a Procuradoria responde os quesitos colocados pelo relator nesse parecer, mas essencialmente para entender que é possível, nesse caso, dando-se vigência à cláusula 4.5 do CCAR, a redução dos contratos do CCAR celebrados pela CELG-GT na proporção do laço da UHA e a São Domingos, que foi convertidos em regime de cotas da Lei nº 12.783. Remanescendo a obrigação para sinceridade. Essa relatoria conhece do pedido de reconsideração e que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 273 de 2007. Ressalto, senhores diretores, que não haveria dúvida alguma quanto ao direito da CELG-GT reduzir os montantes de energia contratados em CCAR de energia existente caso a concessão da UHA e São Domingos tivesse sido prorrogada na forma da Lei nº 12.783. Nesse sentido, confira-se o que dispõe o artigo 12, parágrafo 3º da Lei nº 12.783, de 2013. O poder concedente poderá antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses do advento do término do contrato ou do atual de outorga e no parágrafo 3º do artigo 12º tem a seguinte exposição. Concessionário de geração deverá promover redução dos montantes contratados dos CCARs de energia existente vigente conforme o regulamento, o que é o caso. Esse dispositivo, no entanto, aplica-se às concessionárias que optaram pela prorrogação. No caso da CELG, a concessão estava vencida, então não tinha como optar por prorrogação. O que não é o caso da usina São Domingos. O prazo de outorga da usina venceu e, devido à não aceitação das condições estipuladas na Lei nº 12.783 pela CELG, não houve prorrogação da vigência da concessão. Por consequente, referida à usina, deverá ser licitada em um futuro próximo. Instada a se manifestar, a SRE assinalou que não assiste direito à CELG de reduzir os montantes contratados da CELG de energia existente, uma vez que tal medida somente se aplicaria aos titulares de usinas cujas concessões de geração tiveram a vigência prorrogada. Segundo a SRE, a celebração de CCAR de energia existente com prazo de vigência superior ao de uma das concessões foi feita com conhecimento dos prazos de concessão de cada usina. Considerando que o agente conhecia o risco incorrido na venda de energia para além do prazo de concessão, não seria possível admitir uma quebra de regras pela administração pública. Aqui eu friso, senhores diretores, que o que se deprende da exposição da SRE é a regra geral, que é o que foi colocado. Entretanto, tem que se analisar o caso específico. E no caso específico, conforme o Ricardo Brandão já adiantou, tem disposições em sentido contrário. Então aqui aplicou-se a regra geral e não se analisou o caso específico. O parecer da Procuradoria de número 102 apontou a existência de dois elementos não considerados na análise SRE. O primeiro de respeito à causa 4.5 da minuta de CCAR que integrou o edital de leilão 6-2006. É digno de nota que o CCAR é parte integrante do edital de leilão. E lá tem a seguinte disposição, que na eventualidade de o prazo final da concessão, permissão ou autorização do comprador ou do vendedor, encerra-se antes do término do suprimento, o que é o caso da UGAE São Domingos, o sucessor da titularidade da respectiva concessão, permissão ou autorização, assumirá todas as obrigações e direitos previstos nesse contrato. E aí é o que eu dizia no relato. Naquela época, na SEM, o Romeu já estava na diretoria, se não ditava, mas na época que ficou na SFF, a gente discutia em conjunto as duas áreas técnicas, bastante essa disposição. E naquela época tinha-se uma preocupação que se não tivesse essa disposição, a gente não ia conseguir incluir essas usinas geradoras no leilão, porque a maioria delas tinha contrato terminando antes do término da obrigação da avença comercial. Aí a solução foi justamente pela redação desse item 4.5 do contrato. Então, esse seria o primeiro argumento, que por si só já é o suficiente. Mas tem um segundo argumento, senhores diretores. O segundo, por sua vez, diz respeito ao prazo da vigência do CCR do leilão nº 6, 2006, determinado pelo artigo 2º da portaria 285, 2006, que aprovou as diretrizes para a realização do leilão, que assim dispõe, que o vencedor do leilão a menos um, a que se refere o artigo 1º, celebrarão os contratos CCR na modalidade de quantidade de energia e com prazo e duração de oito anos. Então, o prazo já era determinado, não era facultado ao agente. Então, esse é o prazo da obrigação comercial. Ele não estava facultado ao agente, era pré-determinado, e também não estava atrelado ao prazo da concessão da geração que lastreava esse contrato. Deprende-se da leitura combinada desses dois dispositivos, que não prospera a tese da SRE, de que o agente assumiu o risco. A cláusula 4.5 do CCR, e por sinal, deve ter algo registrado lá na audiência pública. Foi um dos principais assuntos na concepção desse leilão à época. Então, não há dúvida quanto a essa questão. E no que diz respeito à duração dos contratos, verifica-se que foi fixada em diretriz do próprio MME, ou seja, de oito anos, não podendo as partes dispor sobre ela. E a Procuradoria constatou isso e assinalou que não foi essa, todavia, a matriz de risco precificada pelos vendedores no leilão 6. Com a inserção da cláusula 4.5 do CCR, restou claramente avançado que o vendedor não estaria exposto ao risco de ter que continuar a honrar o contrato em caso de perda da titularidade. Observa-se que a garantia física da energia e de potência da Alguerção Domingos se encontra comprometida no regime de cotas destinadas às distribuidoras. Desse modo, não pode servir também de laço para os CCRs assinados em decorrência da realização do leilão de energia existente. Conclui-se, portanto, que a Selva IGT não pode ser obrigada a honrar o CCR de energia existente com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014, pelo fato de ela não ser a sucessora da titularidade da concessão. Quando optou por não prorrogar a outorga nos termos da Lei nº 1783, a Selva IGT deixou de ser detentora dos direitos e obrigações dos CCRs. Com efeito, cabia ao poder concedente designar alguém para assumir a prestação do serviço e continuar a honrar esses contratos. Ocorre que, ao repartir a garantia física de energia e potência em cotas destinadas às distribuidoras do sistema delegado nacional, o poder concedente desistiu de operar a subrogação dos direitos e obrigações dos CCRs na pessoa do responsável pela prestação do serviço de geração, fazendo opção pelo regime de cotas. Essa decisão do poder concedente, todavia, não pode implicar que a Selva IGT não pode implicar para a Selva IGT a assunção de riscos não previstos no edital nº 6, 2006. E aqui não é nem discussão de interpretação e inferência, está expresso no edital que não é risco da Selva. O encaminhamento proposto encontra-se em linha com o precedente estabelecido pela diretoria da ANEL nos autos do processo citado, no qual se permitiu que a EMAI reduzisse os montantes contratados de CCR de energia nova em face da submissão da integralidade da garantia física da UHA portugues ao regime de cotas instituído pela lei 2783. Na ocasião, o voto condutor do diretor ou relator assinalou não ser permitido que o mesmo recurso energético seja objeto de duas contratações reguladas, o que gera duplicidade indevida é o caso, atendendo o CCR no caso da usina de São Domingos. Hoje ele atende o CCR e atende o regime de cotas. Esse mesmo argumento vale para o CCR de energia existente celebrados pela Selva IGT. O laço da usina de São Domingos não pode ser utilizado para lastrear duas contratações reguladas, cotas e CCR, em desacordo com a previsão contratual que afasta a possibilidade da Selva de atender esses CCRs caso não mais disponha da titularidade das usinas que lhe sirvam de lastro. Acompanhe-se, nesse sentido, o parecer da Procuradoria 102 que chega a essa conclusão. Após o relato, parece um caso simples, mas eu tenho acompanhado essa discussão com a empresa Selva e o efeito financeiro que isso causa na distribuidora de longa data. Pelo menos hoje a gente chega a uma proposta de solução do caso. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0039-37-2013-155, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Selva, em face da resolução moratória 1533, que definiu a alocação de cotas de garantia física da usina São Domingos para no mérito dar-lhe provimento no sentido de aprovar a redução do CCAR da energia existente celebrada pela Selva e GT no ambiente do leilão número 6-2006 na proporção de laço da usina São Domingos conversida em cotas de garantia física, determinar a SEM que elabore as minutas de termos aditivos aos CCARs, porque vai ter que excluir nos CCARs a usina São Domingos e declarar a perda de objeto do pedido de providência cautelar apresentado pela SELG haja vista a decisão de mérito. E quer me parecer que está faltando um comando aqui para que a CCE implemente essa decisão e promova as devidas recontabilizações e vou providenciar aqui nas 48 horas. Em discussão, eu acho que essa e o pedido de suspender fica prejudicado na medida que seja alterado os contratos e todas as processos que visam o desligamento da SELG. Isso. Ou seja, determinar que a CCE promova a recontabilização e, diante disso, suspenda os processos punitivos, certamente por falta de laço e por não aporte de garantias no que corresponde ao H São Domingos. Não é nem suspenda, eu acho que é em série. Não suspenda não, encerre, anulio, vou encontrar aqui a terminologia adequada. E aqui, se eu bem entendi, então o que vai ser feito vai ser verificar para quais as distribuidoras que a SELG GT vendeu energia lastreada por essa usina. são aquela do leilão do leilão 6, 2006. E reduzir aqueles contratos para todos os compradores. Claro, como consequência vai ficar agravado o nível de exposição das distribuidoras. Vai, mas num patamar muito pequeno, porque estamos tratando aqui de 7,2 megawatts médios, isso radiado com a participação das distribuidoras no leilão, vai ser alguns kilowatts para cada distribuidor. e isso aqui tem um efeito a partir de 2000, a partir do momento que começou a vigorar as cotas. Foi em 2013, né? É, começo de 2013. Começo de 2013. Ok. Ok, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SELG geração e transmissão, SELG GT, em face da resolução homologatória 1533, de 2013, que definiu a alocação de cota de garantia física da usina São Domingos para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de aprovar a redução dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, de energia existente, elaborados pela SELG GT no âmbito do leilão, celebrados pela SELG GT no âmbito do leilão número 6, 2006, na proporção do laço da usina São Domingos, convertido em cota de garantia física nos termos da lei 2783-2013. Determinará SEM que elabore as minutos de termo aditivo aos CCARs a serem assinados pelo respectivo signatário de forma a incorporar nos instrumentos contratuais a redução de que trata a linha A, também declarar a perda do objeto pedido de providência cautelar apresentado pela SELG GT haja visto essa decisão de mérito e determinar a CCE que proceda a recontabilização em função para refletir essa decisão que acabamos de tomar e que cancele o parecido dos processos que tramitam naquela câmara em função dessa decisão aqui em função dos processos em função lá do da das não cumprimentos não atendimento das obrigações por parte da SELG GT e agora fica prejudicado em função dessa decisão isso bem então agora a SELG GT